Fica Soares, é isso, vamos começar com essa campanha e por que Notec? O que que tá acontecendo? Eu vou explicar pra vocês a campanha secreta para Soares ficar no Grêmio e eu vou contextualizar pra vocês e de forma séria, beleza? Mas antes, galera, eu preciso da ajuda de vocês, tá? Aqui ó, a Aposta Ganha, nossa parceira aqui do canal, caso de apostas confiável, patrocina o Brasileirão e tu vai ganhar 5 reais só de tu te cadastrar aqui no link do comentário fixado. Então eu preciso, mano, eu preciso muito que vocês cadastrem, é rápido, fácil e tu vai estar me ajudando aí porque eles vão ver os números aí do pessoal se cadastrando pelo meu link, então vai lá e dá essa força que eu não peço nem pra vocês depositarem lá, vocês depositem se vocês quiserem, mas é só se cadastrar. Cadastrando, tu já ganha 5 reais pra brincar lá à vontade e eu aqui consigo levar bons números lá para a Aposta Ganha, que é a nossa parceiraça. Beleza, gurizada? Vamos lá então, vamos falar sobre essa campanha que até certo ponto parece maluca, né? Maluca! Porque como assim fica Soares Notec? Pô, o cara tava até agora há pouco falando que ele não vai ficar, o Renato fica falando que não vai, não vai, não vai não caiam nessa, que ele não vai ficar e tudo mais. O que que tá acontecendo? Ele pode ficar realmente? O que que tá acontecendo? Vamos lá. A informação trazida lá pelo Léo Miller é de que existe uma campanha secreta nos bastidores do Grêmio para que Soares fique no Grêmio em 2024. Uma missão muito difícil, mas que existe uma intenção não somente aí da parte da direção gremista, né? Do pessoal ali que tá em volta do Grêmio, mas também principalmente por os seus patrocinadores, né? Os atuais patrocinadores do Grêmio e entraria mais um grande investidor para custear o Soares e mantê-lo no Tricolor. E aí vocês vão perguntar, tá, mas ô Notec, para com isso, que campanha, vamos se humilhar, vamos se rebaixar aí pro jogador, pro Soares? Cara, não é isso. Nós somos uma torcida, eu aqui com esse microfone, querendo ou não, eu sou um criador de conteúdo que tem uma certa influência, né? Mesmo mesmo aqui eu não querendo, né? Ser influente, mas eu acabo sendo, eu tenho a minha opinião e muitas pessoas vão estar ouvindo e querendo, né? De certa forma, ou contradizer o que eu estou falando ou até mesmo apoiar o que eu estou sugerindo. E uma das coisas que eu vou sugerir agora aderindo então à campanha aí do meu amigo Léo Miller, o careca de saber, vamos então puxar uma campanha para Soares ficar no Grêmio. Mas por que isso e por que que será que pode dar certo? Então, o Grêmio já teve algumas campanhas aí, uma deu certo, outra não, mas que é uma campanha que mobiliza a torcida e que a gente não tem nada a perder, apenas a ganhar. Que é o quê? Tivemos, há uns anos atrás, a campanha do Fica Jardel. Infelizmente, não deu muito certo para ele ficar, mas era uma campanha muito forte da torcida do Grêmio, inclusive da torcida pagando, né? Ajudando para o Jardel ficar no tricolor. Anos depois, tivemos aí também a campanha para o Luxemburgo ficar. Que, inclusive, adiantou, deu certo e o Luxemburgo ficou até surpreso e encantado com isso, e ele nunca tinha visto isso em clube nenhum. Vou deixar um trecho da entrevista dele, o que ele falou sobre isso. Fantástica. Um dia que, com 60 anos de idade, né? Que você acha que já passou por tudo, né? Aí, de repente, você tem uma surpresa dessa aí, bonita, maravilhosa. Já tive alguns momentos de conquistas e de... de torcida entender o trabalho, mas igual a esse que eu vi hoje, a quem chegou aqui dez meses atrás, pra quem chegou aqui dez meses atrás e iniciou no trabalho hoje, foi um dia que você não vai esquecer nunca mais. Vai ficar marcado na minha lembrança, como um dos grandes momentos meus dentro do futebol. Com certeza absoluta. O filme que passou na minha cabeça é de cada vez que você acha que não vai se emocionar, você vem e acontece uma situação diferente. Eu acho que a emoção, ela não pertence só ou a mulher que chorar é sentir emoção, não. O homem sente emoção, se entrega também, entendeu? Então, acho que é gostoso. Quando você sente essas coisas assim, é que você ainda está vivo ainda dentro da tua profissão. O que eu senti hoje é sinal que eu estou bem vivo na minha profissão. Então, é com essas palavras do Luxemburgo que a gente consegue aí ver que, cara, não é algo tão surreal, não é uma coisa tão inacreditável de acontecer. O Soares, quando veio pro Grêmio, ele quis dois anos de contrato. O Soares, quando veio pro Grêmio, queria jogar a Libertadores da América. O Soares é um cara que é desafiador. Recentemente, ele fez uma entrevista na ESPN falando do Messi, que ele foi pra lá, pra... Eu não lembro a palavra que ele usou certo, mas como se ele fosse lá pra curtir o futebol, né? Não era um... Ele não foi pra lá pra se desafiar. Era pra ele curtir, pra mais ou menos brincar. O Soares já deu a entender que lá é um lugar pra, né, basicamente, se aposentar, brincar. e, cara, sinceramente, o Soares tem bola ainda pra jogar. O Soares é o artilheiro do Grêmio em gols e assistências. O Soares é o nosso principal jogador. O jogador que faz gol em Grenal sempre. Soares é... É o Soares, cara. E não tem um jogador pra substituir Luizito Soares hoje no mercado. A gente fala, a gente tenta, a gente, né, analisa o mercado. Não tem... Digamos que Soares não fique mesmo. Não teremos um outro substituto a nível de Luizito Soares. Poderemos ter alguma aposta que traga números iguais ou parecidos de Luizito Soares. Mas o jogador, a imagem, a figura, a marca Soares não tem igual. Não tem igual. Então, para substituir Soares, o melhor seria Soares. Então, por que perder Soares? Vamos fazer uma campanha pra ele ficar. quem sabe ele se imobilize? Ele é um jogador que ele se dedica tanto ao trabalho dele, ao futebol, né? Ele gosta daquilo, ele gosta de jogar, gosta de se desafiar. E ele não tem mais Libertadores. O título... Ele fala, né, que o maior título da carreira dele, que ele mais gosta é a Copa América. Ele nem falou de outros títulos da Europa. Ele trouxe como se fosse da seleção uruguaia, da Copa América. Ele gosta muito, né, daqui, da América do Sul. Ele gosta, cara. Ele gosta disso aqui. E falta pra ele uma Libertadores da América. Eu acredito que a Libertadores da América pra ele seria ainda melhor, né, maior do que uma Champions League. Em questão não financeira ou de visibilidade, mas uma questão de desafio pessoal, que é um título que faltou na carreira dele, que foi tirado, né, que foi tirado esse título em 2006, porque o Internacional aí roubou, né, mano? Roubaram, roubaram na cara dura do Nacional do Uruguai. Então, o Nacional poderia naquela, naquele ano ter avançado e de repente ter sido campeão da América aí com o Luiz Soares. Mas olha que loucura, né? Olha como o mundo gira. E agora Luiz Soares está aqui no Grêmio sem uma Libertadores da América e podendo ganhar em ano que vem, se tudo der certo, né, se o Grêmio se classificar de fato para a Libertadores. Mas o que eu falo e eu digo e eu estou aqui abrindo essa campanha com vocês, com o Careca de Saber e com quem estiver assistindo esse vídeo é Fica Soares, vamos puxar essa hashtag, vamos fazer campanha, vamos fazer post em tudo que é rede social, Instagram, TikTok, Twitter, aqui no YouTube, tudo, mano. Vamos fazer barulho. Se vai adiantar ou não, cara, não importa. Vamos tentar. A gente não tem nada a perder, mano. A gente não vai gastar dinheiro, né, a gente não vai gastar saliva, não vai gastar, irmão. A gente vai fazer uma campanha para tentar aí fazer com que Soares fique no Grêmio. Seria esse o nosso maior reforço para começar o ano de 2023. Lembrando que existe uma campanha nos bastidores. Por mais que o Renato esteja falando na coletiva que ele não vai ficar, a gente pode mobilizar o jogador. Porque o jogador é um ser humano e um ser humano tem sentimentos, tem vontades e desafios. E o Soares pode ser esse cara que se mobilize com a nossa torcida, com o nosso apoio, o nosso pedido. Beleza? Curitada, deixa o like, se inscreve no canal e se mobiliza também, te cadastra na aposta ganha. O link está aqui no comentário fixado ou no QR Code que está aparecendo aqui na tela. Isso aqui vai ajudar demais aqui o canal. Valeu, Curitada, um abraço, Falou, fui!